Fernando Bambastro Toda vez que eu vou embora ela implora pra eu voltar Toda vez que eu vou embora ela implora pra eu voltar Tô com saudade da pica, saudade de sentar Tô com saudade da pica, saudade de Para não caralho, tá com saudade da pica, saudade de sentar Tá com saudade da pica, saudade de Olha só mulher, vai sentando com pressão Vai jogando bucetão em cima do pau do rão Vai jogando bucetão em cima do pau do rão Vai jogando bucetão em cima do pau do rão Vai jogando bucetão em cima do pau do rão DJ Bambastro é muito louco, moleque é muito brabo Fome as perra e aí deixa ela de lado Todo, todo, tudo, 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 tudo Toda vez que eu vou embora ela implora pra eu voltar Toda vez que eu vou embora, ela implora pra eu voltar Tá com saudade da pica, saudade de sentar Tá com saudade da pica, saudade de... Para não caralho, ai Tá com saudade da pica, saudade de sentar Tá com saudade da pica, saudade de... Olha só a mulher, vai sentando com pressão Vai jogar jogando por setão Em cima do pau do rão Vai jogar no porcetão LDS de novo, ai sec, bota, né? 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 Tchau.